Olá, internauta do R7. Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. O santuário dos bichos que escaparam da panela. Porcos, bois, patos e gansos que iam virar comida foram salvos e hoje vivem nesta fazenda. Entre eles está um boi, famoso por um vídeo que mostra o exato momento em que ele foi resgatado já no matadouro. Saiba quem são as pessoas que se dedicam a essa causa. A polêmica gastronômica que colocou em pé de guerra os mineiros e os paulistas. É uma briga muito boa aí, vai. Motivo? O pão de queijo. E quem provocou tudo foi o chefe de cozinha, Jamie Oliver. Ele disse que o melhor pão de queijo está em São Paulo. E agora? O queijo de mina é outra qualidade. Conheça a receita típica nos dois estados. Qual pão de queijo é o melhor? E você vai ver também calça boca de sino, camisa aberta no peito, cores chamativas. Ele é o primeiro astro da música brega nos tempos da internet. E para chegar ao sucesso, contou com os amigos. Cara de um, focinho do outro. Os famosos que são praticamente iguais aos filhos. Eu acho que o olhar aqui é assim, ó. Simoni foi uma estrela mirim. E como estar consigo no nosso balão? E hoje tem a filha Pietra. A filha é tão linda. E não se esqueça, use o r7.com barra play para ter acesso ao conteúdo integral do nosso programa. Visite também o nosso canal no YouTube, r7.com barra canal Domingo Espetacular. Para fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões de reportagens através do e-mail site.com.br Durante a semana, a gente se vê por aqui e no próximo domingo, na tela da Record, depois da Hora do Faro. Até lá.